E aí meus amigos, Alexandre Labs aqui trazendo para vocês mais um vídeo de Elden Ring Hoje meus amigos vou estar mostrando para vocês uma outra área para a gente fazer um farm de runas em mid game Isso depois que você já está se sentindo forte, que já explorou bem a região de Lingrave Que é essa região inicial do jogo, explorou bastante, já está se sentindo seu personagem mais forte Você consegue dar passos para uma nova região, já tem uma área bem interessante para a gente estar farmando bastante E ficando ainda mais forte, ou mesmo quando você só está precisando de uma grana para comprar algum equipamento Para upar arma, para fazer armadura, é importante esse farm também Então espero que vocês gostem do vídeo, não esquece de deixar aquela avaliação, comentário dessa forma O YouTube entrega o vídeo para mais pessoas, se você puder dar uma moralzinha lá no Instagram Segue lá Alexandre Labs, eu faço lives lá no Twitch, é só seguir LapsTV Esse vídeo vai estar na nossa playlist de vídeos de Elden Ring que estão saindo juntamente em paralelo com a série que eu estou postando também Beleza? Dito isso então meus amigos, bora para o vídeo Seguinte meus amigos, vocês vão vir aqui para a terceira igreja de Marika Ok? Terceira igreja de Marika, um caminho que você pode fazer Aqui é o cemitério à deriva, onde você começou o jogo Seguindo aqui, atravessou essa ponte, pega a estrada subindo, vai seguindo, seguindo, seguindo Você vai dar lá na terceira igreja de Marika Ok? Então partindo dela, a gente vai aqui para a parte de trás da igreja Deixa eu pegar o cavalo aqui, para agilizar E aí na parte de trás da igreja, você vai se deparar com uma passagem Só que essa passagem aqui, meus amigos Para abrir ela, você já tem que ter conversado com um NPC que fica lá na mesa da graça perdida Tá? Na mesa redonda Então você já tem que ter avançado na história Vai conversando com a Melina Que é aquela donzela nossa que a gente conhece Vai conversando com ela nas fogueiras até que ela te leve para a mesa da graça perdida Em um certo momento, você vai conversar com um NPC que fica lá mesmo na sala central Da mesa da sala redonda Converse com esse NPC e ele vai te dar uma quest Que vai abrir um portal aqui nesse local Então você vem nesse portal aqui e ele vai te levar para outra região E é lá que a gente vai fazer esse farm de alma Aqui tem a fenda do dragão, Grail Ok? Cuidado que isso aqui é um inimigo, tá? Entra aqui dentro, entra no furtivo Dentro dessa igreja Primeira coisa que você vai fazer É já registrar esse local de graça aqui Para você conseguir voltar sempre que você fizer o farm E resetar a área Ou mesmo quando você morrer Já tem um ponto de viagem rápida Muito cuidado com aquele inimigo ali Deixa eu pegar o cavalo aqui Vou sair pelo lado de cá Muito cuidado para você não despertar esse inimigo, tá? E aí, aqui meus amigos A distância Vocês vão reparar aqueles maguinhos ali, ó Muito cuidado Não deixe eles te verem, tá? Porque eles dão muita alma Porém Eles são extremamente fortes Eles são lerdos pra caramba Mas Se eles te verem, meu amigo Não queira estar por perto Ó Não era para eu ter deixado isso acontecer Era para matar ele No stealth, tá? O foco do farm é no stealth Mas agora eu vou matar Porque Não deu errado Mas é bom que vocês já vêm na prática também Quando não der certo Tá? E aí Vocês vão notar Que tem vários deles Por aqui espalhados Então você vai focar Em pegar cada um deles Ali, ó Ali já tem outro Tem até um local De graça Espero ele passar Deixa eu Eu vim a distância assim Que o campo de visão dele é meio ruim A gente passa por trás Mira nele Chega por trás Pronto Tá vendo? Ele dá 1100 Então você vai fazendo isso É mais tranquilo Do que matar Ali Não era um negócio de marca Não Era minhas almas É porque eu deixei o jogo Em stand-by Enquanto eu abri aqui O software de gravação E o bicho acabou Me matando ali É mais fácil Do que matar Os gigantes Lá, né? Que você demora um pouquinho E você ganha A mesma quantidade Claro Você já tem que ter avançado Um pouco no jogo Opa Não sei se ele me viu ali Ele tá um pouco atento Mas acho que não viu não Ele virou de costas, né? Porque eles são pequenininhos E Até confunde um pouco Pronto Tá aí Mas Meio pouco E tem vários deles aí No campo Espalhados Ali tem pro outro lado Tem ali pra baixo Ó Mais um ali Muito cuidado Tô achando que ele vai virar Antes de me ver Vamos ver Tá aí Bem tranquilo, né? Só não deixa eles te verem Porque se te verem Meus amigos Provavelmente Ou Sai de perto Me viu Se essa magia pegar É praticamente um hit Tá? E você morre Aquele golpe dele É extremamente poderoso Vou pegar mais um ali Eu tô dando uma farmadinha aqui Agora Por quê? Porque eu quero Dar um upgrade No meu arco E pra isso Eu tô precisando De runas Então Já tô dando esse farm Aproveitando Mostrando pra vocês aí Juntamente Na nossa Playlist De iniciantes Vai ajudando a galera A explorar o jogo E eu tô Adorando esse jogo Meus amigos Que jogo incrível Cara Aproveitando Cada segundo Né? Por enquanto Aqui ó Nível 46 É Só em Lean Grave Eu gastei mais de 30 horas Aí explorando Literalmente Tudo Tô explorando tudo Antes de avançar E Cara Tá sendo uma experiência Incrível Gente Basicamente Esse é o farm Tá Aí aqui Como vocês já viram Tem personagem Tem esses Maguinhos Espalhados Pra todo lado Vai pegando Cada um deles Pega tudo Depois Retorna pra cá Vem pro Santuário Bestial Que é aquele ponto Que a gente fez A viagem rápida Gasta os seus pontos Ou vai numa loja Compra aquilo Que você tá precisando E repete o processo Quantas vezes Você precisar Aí Durante O seu Farm Tá bom Espero que esse vídeo Tenha te ajudado Não esquece de deixar Aquela avaliação Aí Um comentário Dessa forma O YouTube entrega Pra mais pessoas Dá uma olhadinha Na nossa playlist De guias Que tá saindo Vou deixar o link Aí na descrição Juntamente com outras Playlists Se você é novo Fica um convite Pra se inscrever E ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo Ficando por aqui Então meus amigos Vejo vocês Nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu E fui Tchau